Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Gasolina vai ficar mais cara na bomba mesmo após Petrobras reduzir o preço. Em dois meses, Três Lagoas registra 444 casos positivos de dengue. Mulher de 31 anos morre vítima da Covid-19 em Três Lagoas. Ladrões furtam portões e bombas de piscinão aqui de Três Lagoas. A Prefeitura abre enquete para moradores opinarem sobre novo local em que posto de saúde será construído. Câmara de Vereadores deve criar comissão para acompanhar situação do prédio da antiga escola do SESI de Três Lagoas. A sessão da Câmara é marcada por vetos a projeto de vereadores da oposição. E a Piracema chega ao fim e a pesca está liberada a partir desta quarta-feira. Vamos agora com o destaque da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Teve foragido da Justiça recapturado ontem. O belo trabalho da Polícia Civil recapturando esses foragidos aí que não deveriam estar junto com a gente em sociedade. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Foi ampliado o público-alvo para receber a vacina bivalente contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas. Não sai daí que eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar do botijão de gás, hein? Tem aumento previsto para esta semana. Daqui a pouco todos os detalhes. Seis e trinta e cinco agora. Seis horas e trinta e cinco minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligado aqui no RCN Notícias. 22 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com 94% de umidade relativa do ar. E eu vou lembrar aqui do poetinha Vinícius de Moraes, dizendo que são as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no seu coração. Só que, poxa vida, podia ser muito de boa, né? Exatamente. Que chuva, né Cristina? Essa madrugada, hein? Exatamente, Antônio Luiz. Olha, deu medo, hein? Deu medo. Tem muita gente que ouviu já falando, olha que medo essa madrugada, hein? Muito. Porque choveu, hein? E ventou, e relâmpago. Aliás, até uma árvore aqui na Eloy Chaves, com a Euridice Chagas Cruz, caiu durante essa madrugada. Ainda está lá, né? Parte da Eloy Chaves está sendo, está interditada ali, né? Justamente pela árvore. Olha só, né? O pessoal da Defesa Civil aí vai agir ainda agora pela manhã, né? Exatamente. Teve até árvore, então, queda de árvore, né? De galhos aqui. Mas também, né? Foi mal. Esse vento, hein? Nossa. Deu medo, né? Deu medo. Olha, cada relâmpago eu vou te falar uma coisa, hein? E vamos abrir aqui a janela para o céu de Três Lagoas. A gente vê que está bem nublado, Ana. Então, vem mais água ainda? Olha, Antônio Luiz, o mês de março começa com previsão de mais chuva, viu gente? Gente, março, hoje é 1º de março, novo mês, é a que diz a música que você acabou de cantar um trechinho, Antônio Luiz. São as águas de março fechando o verão, né? Pois é, o mês de março começa, então, com previsão de tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca, moderada aqui em Mato Grosso do Sul. Também existe previsão de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos nas regiões centro-sul e leste do estado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, explica que a combinação de calor e umidade, aliada ao avanço de áreas de instabilidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorecem a ocorrência de chuvas. O Sentec recomenda atenção aos municípios que já se encontram com o solo encharcado, pois há risco de alagamentos e inundações. Na região do Pantanal e na região do Bolsão, aqui onde está Três Lagoas, as cidades registram mínimas de 23 e máximas de 33 graus. Já no Norte, Coxim pode chegar aos 34 graus de máxima. O Sul ainda é a região com menores temperaturas do estado. Em Ponta Porã e Guatemi, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Então, gente, março já começou chovendo, o tempo já está mais carrancudo hoje, mais fechado. Tem previsão de mais chuva para esta quarta-feira, dia 1º de março, aqui em Três Lagoas, em todo o estado, assim como em todo o Brasil. Choveu muito nesta madrugada aqui em Três Lagoas e a previsão, então, é de mais chuva para hoje, para amanhã, quinta-feira também. A gente segue acompanhando o tempo agora em março. A previsão de março ainda é o mês chuvoso. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Já já a gente segue falando um pouco mais sobre as chuvas, né, os transtornos que essas chuvas têm ocasionado, porque agora nós vamos de informações do setor policial às seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras informações da polícia. Albert, quais são os destaques para esta manhã de quarta-feira, dia 1º de março? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? A gente começa aí com as ocorrências das últimas vinte e quatro horas em Três Lagoas e também em toda a nossa região. Olha, a Polícia Civil, através da terceira delegacia aqui de Três Lagoas, prendeu aí um foragido da Justiça. Os policiais realizavam diligências investigativas, né, quando receberam denúncias de que um foragido da Justiça, Ana Cristina, estaria ali nas imediações da Praça dos Ferroviários, né? E imediatamente os policiais civis foram até o local, abordaram aí esse homem que tem quarenta e oito anos. Ele se encontra-se evadido aí do sistema penitenciário aí já há um tempo, né? O foragido foi detido, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e vai voltar para onde não deveria ter saído, viu? Vai ficar mais complicado aí, né, para estar voltando para a sociedade, né? Não deveria estar em sociedade com a gente, portanto, ontem foi recapturado aí pela Polícia Civil e deve voltar aí para o sistema penitenciário aqui de Três Lagoas. E a gente continua trazendo aí as ocorrências, né, das últimas vinte e quatro horas. Agora nós vamos falar aqui que os investigadores da Polícia Civil de Água Clara, né, receberam informações de que um homem de trinta anos seria suspeito, Ana Cristina, da prática de diversos furtos, né, relacionados a produtos agrícolas como agrotóxicos, herbicidas e esse homem, ele estava no município aí de Água Clara, viu? Esses crimes, Ana, ocorreram em uma área rural, na cidade de Água Clara e também na cidade de Ribas do Rio Pardo, né? Pertences aí a uma grande empresa ali dessa região e aí na abordagem, os policiais civis, ele acabou confessando que realizou aí os furtos, viu? Juntamente com outros dois funcionários das empresas. Os produtos teriam sido carregados em uma carreta que teria destino aí à cidade de Brasilândia, onde seria entregue a um homem de cinquenta anos que é vigilante da Câmara Municipal aí do município, viu? Ele revelou também ao delegado que ia receber seis mil reais, foi encontrado, né, esse homem, ele foi abordado na rodovia juntamente com a carreta. De imediato, a Polícia Civil abordou aí os homens, onde o vigilante, ele tentou fugir aí, mas foi contido pelos policiais civis, né? O motorista informou que seria a segunda viagem aí que ele estaria fazendo com os produtos furtados e que entregaria a quem? Ao vigilante, viu? Ficou apurado, Ana, que se trata, né, de uma associação criminosa voltada à prática, reiterada a delitos patrimoniais, causando aí milhares de reais em prejuízos às empresas. Os homens foram autuados pelo crime de receptação e a associação criminosa, está aí a polícia aí detendo, né, essa quadrilha aí que estava dando um prejuízo aí a funcionários de uma grande empresa, tanto de Água Clara como na cidade de Ribas do Rio Parto. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Vale ressaltar que a polícia está sempre atenta, né, a esses furtos, roubos aí nas propriedades rurais, principalmente nesta área do setor florestal. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três, a gente muda de assunto agora para falar sobre saúde, gente. Porque, infelizmente, mais uma morte por Covid-19 foi registrada em Três Lagoas. Uma mulher de 31 anos é a nova vítima, morreu por Covid-19, e é por isso que a Secretaria Municipal de Saúde tem reforçado sobre a importância da campanha de vacinação. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. A Covid-19 fez mais uma vítima em Três Lagoas, dessa vez uma mulher de 31 anos. O caso foi notificado no dia 1º de fevereiro, e a morte aconteceu 20 dias depois. Segundo informações do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a mulher possuía uma doença renal crônica, além de hipertensão arterial, fazendo com que ela se tornasse mais vulnerável ao vírus. Para aumentar a proteção da população contra a doença, principalmente referente aos casos graves do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o público para receber as doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Vinícius Neves é médico da família e comunidade e explica qual a diferença dessa vacina em relação às outras que são aplicadas desde o início da pandemia. Acho que todo mundo viu durante a pandemia o surgimento de novas variantes, né? E as primeiras vacinas que a gente acabou utilizando aí para a primeira, segunda, terceira e quarta dose, elas eram, utilizavam como base as primeiras variantes que surgiram lá no começo da pandemia. Essa bivalente, ela já é uma vacina como se fosse atualizada. Não é igual a vacina da gripe, que atualiza todos os anos, essa também atualizou com as variantes mais recentes, aquelas que contaminaram mais a gente e circularam mais aqui nos últimos meses, principalmente. Então, é uma vacina que, apesar do anterior proteger, essa hoje ela protege muito mais, principalmente contra mortes e contra casos graves. O médico explica quem pode se imunizar nesta etapa e como serão as outras fases de vacinação com a bivalente. Nessa fase continuam as pessoas idosas, as pessoas que têm algum grau de imunossupressão, que têm algum problema de saúde que baixa a imunidade ou que tomam alguma medicação para isso. Entram também as gestantes, as puérperas, que são aquelas que ganharam bebê até o período de 45 dias depois de ganhar, e entram também todos os profissionais de saúde. A gente acredita que passado esse período que a gente tiver uma população maior vacinada, dessa que está para essa faixa agora, a tendência é que comece a diminuir a faixa etária e comece a abrir mais para a população em geral. Em Três Lagoas, foram 33.322 casos confirmados desde o começo da pandemia até agora e 560 óbitos. Já em todo o estado de Mato Grosso do Sul, foram 607.356 exames positivos e mais de 11.000 óbitos. Na última semana de fevereiro, Três Lagoas registrou 21 casos positivos e o estado 450. Seis pessoas morreram em sete dias. De acordo com a Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de adesão para a vacina bivalente contra a covid-19 está baixa. Das 1.092 doses que foram recebidas para essa primeira etapa, apenas 348 foram aplicadas, representando aproximadamente 39% de adesão. Os números são preocupantes e geram alerta no setor de saúde de Três Lagoas. Mas por que a adesão está baixa? Vinícius explica que a população relaxou nos últimos meses, mas que para continuar a diminuição dos casos graves, a imunização é essencial e deve continuar. A gente acredita que a população está vendo que os casos estejam baixos de covid, a gravidade também já está bem menor por conta da vacinação anterior, então tende a afrouxar um pouquinho. Mas a gente alerta que para que a gente continue nesse nível, para que a gente tenha cada vez menos complicações e casos graves, como a gente ainda tem, a vacinação continua sendo ainda muito importante. Gente, está vendo só a importância da vacinação? Olha aí, uma mulher de apenas 31 anos morreu por covid-19, né? Em Mato Grosso do Sul também registrando novos casos, mais mortes por covid-19, então a gente reforça. Se você ainda não tomou a vacina, não completou o seu esquema vacinal, procure as unidades de saúde, tem muita gente com esquema vacinal incompleto, muita gente que só tomou a primeira dose ou a segunda dose, agora tem a vacinação bivalente, uma nova vacina, procure a unidade de saúde, verifique como que está o seu esquema vacinal. 6h48, 6h48min. Falando ainda, gente, sobre a covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul vai receber 18 mil comprimidos do Ministério da Saúde para realizar tratamento da covid-19 em idosos a partir de 65 anos e imunes suprimidos. A informação foi oficializada no Diário Oficial de ontem. Segundo a publicação, o Estado poderá manipular cerca de 600 tratamentos utilizando os medicamentos Nirmatrevir e Ritonavir em caráter experimental e de uso emergencial. A Secretaria pontua que o medicamento já possui aprovação para o uso emergencial nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na China, na Austrália, no Japão, no Reino Unido e no México. Para ter acesso ao tratamento, independente do status vacinal, o paciente que se enquadre em um dos grupos anteriormente citados deve ter covid-19 confirmada por teste rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular, estar entre o primeiro e o quinto dia de sintomas, apresentar quadro clínico leve ou moderado e não requerer oxigenação suplementar. O medicamento deverá ser dispensado pela farmácia municipal sob orientação do profissional farmacêutico. O comprimido deve ser administrado duas vezes ao dia durante cinco dias. A medicação produzida pela farmacêutica Pfizer, a mesma que detém os direitos do imunizante homônimo, foi aprovada pelo órgão regulador por cumprir critérios de segurança e eficácia. Em março de 2022, já havia liberação emergencial somente para aplicação em âmbito hospitalar. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o medicamento seja utilizado prioritariamente em pacientes com quadro leves e moderados, que tenham maior propensão para que a doença evolua para casos graves. Está aí novidade, então, a Secretaria Estadual de Saúde também, passando a adotar esses dois novos medicamentos contra a covid-19. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, falando ainda sobre saúde, a gente fala agora sobre a dengue, que é outra doença preocupante. Gente, para vocês terem uma ideia, mais de 400 casos confirmados somente em dois meses deste ano, hein? A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem o boletim de monitoramento da dengue e também da leishmaniose referente à oitava semana de 2023. Como consta no boletim, nesta semana foram notificados 100 casos suspeitos de dengue, todos aguardando resultados de laboratório. Até o momento, foram contabilizados 444 casos positivos de dengue do início do ano até agora, ou seja, em dois meses. Ontem encerrou fevereiro com 444 casos positivos e 397 já foram descartados. Em relação à leishmaniose, no monitoramento da doença nesta semana, não houve nenhum caso suspeito, mas do início do ano até ontem, Três Lagoas contabiliza 7 casos notificados. Destes, 3 foram confirmados como positivos e 4 descartados. Então, situação preocupante em relação à dengue e à leishmaniose. No ano passado, nós tivemos muitos casos de leishmaniose registrados em Três Lagoas, salvo engano, 19 casos positivos. Nesse ano, já são 3 casos positivos de leishmaniose e 444 casos positivos de dengue. Gente, são muitos casos de dengue, sem contar aquelas pessoas que nem procuram as unidades de saúde, às vezes estão com sintomas da dengue, mas acabam não procurando a unidade de saúde. Então, esse número pode ser até maior. Por isso que a gente sempre reforça a importância dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Está chovendo muito, está muito calor. É o período propício para a proliferação do mosquito. Então, dá uma olhada no teu quintal. Choveu essa madrugada? Já verifique se não tem água acumulada, algum recipiente com água da chuva. Cada um fazendo a sua parte, o poder público fazendo a sua e a população também precisa fazer a sua. A gente tem visto aí a UPA lotada, muitas reclamações, inclusive, no atendimento na UPA, justamente por conta dessa demanda, que é muito alta e, nesta época do ano, aumenta mais ainda por conta dos casos de dengue. 6 horas e 52 minutos, 6h52. A gente fala agora um pouquinho sobre economia, gente, porque o botijão de gás de cozinha tem um novo reajuste previsto agora para março, viu, gente? O botijão de 13 quilos deve ficar mais caro. Aqui em Três Lagoas, o valor do botijão já pode ser encontrado até R$ 130,00. A gente acompanha agora um pouco mais sobre esses dados na reportagem do Israel Espígula. O preço do botijão de gás de 13 quilos em Três Lagoas pode ser encontrado entre R$ 108,00 e R$ 115,00. Isso quando o consumidor foi buscar na própria revendedora. Caso precise de entrega na porta de casa, o preço pode ser maior por conta da taxa do serviço. O PROCON de Três Lagoas divulgou uma pesquisa realizada no dia 24 de fevereiro, onde 15 estabelecimentos informaram os valores praticados. Comparado com o último levantamento, feito em agosto de 2022, o gás de cozinha manteve o preço comercial. Mas a realidade é de que as revendedoras não repassaram os aumentos para o consumidor final, como explica Cassiane Rucamora, que é gerente de uma distribuidora de gás em Três Lagoas. Bom, na realidade tivemos vários aumentos, né, a revenda, os revendedores, né, não só nós aqui, como eu acredito que o Brasil inteiro. Tivemos vários aumentos ano passado, só que assim, a revenda não repassou todo o aumento para o consumidor final. Foi segurado, as revendas segurou a metade dos aumentos, aí hoje, né, parece que vai ter um outro aumento, a gente não tem certeza de valores, né, valores assim, exato. Então isso aí demora um pouquinho para chegar na gente, até a gente conseguir passar a informação correta para o consumidor final. Em 2022, foram mais de 11 aumentos. As distribuidoras seguraram para não repassar o valor para o consumidor final. Caso tivesse reajustado, o botijão de 13 quilos custaria mais de 140 reais. E com isso, o prejuízo fica para as distribuidoras. No estabelecimento onde Cassiane trabalha, foi preciso demitir funcionários e alguns benefícios que eram repassados para os clientes foram cortados. Sim, tivemos bastante prejuízo. As revendas, nós diminuímos o quadro de funcionário, né, que nem benefícios que a revenda oferece para o consumidor final, também foi retirado para poder conseguir segurar a margem. Então, a margem de lucro diminui, então, é para poder conseguir segurar o preço para a revenda final, para o consumidor final. No mês de março, está previsto um novo reajuste no valor comercializado do gás de cozinha de 13 quilos. Desta vez, as revendas não conseguirão segurar e vão ter que repassar para o consumidor final. Como explica a gerente? Então, a gente vai esperar se o valor, né, que vai ter de reajuste, se for muito alto, não tem como a revenda segurar. Que nem os valores para trás, foi pouco, né, foi centavos, foi real, então, às vezes, a revenda acaba segurando para ela não perder muito, né. Mas, como eu não tenho certeza da quantidade que vai chegar para a gente, não tem como eu dar uma resposta concreta para você. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Nas ruas de Três Lagoas, a população está achando muito caro o preço do botijão de gás. Para Marina Gomes, o custo de vida na cidade está alto. E o jeito é evitar utilizar o forno para assar e driblar a inflação. Está tudo caro, o gás também, muito caro. E como é que faz para tentar economizar o botijão de gás? A gente vai, sabe, vai diblando, faz o necessário, evita assar e vai tentando diblar a inflação, né, para tentar sobreviver, porque não está fácil. Com o preço lá nas alturas, o jeito é buscar várias alternativas para economizar. Uma delas é trocar o fogão a gás e passar a usar o fogão a lenha, como fez o pintor Irineu Ribeiro. Não, está muito caro. Deus me livre, rapaz, está muito caro isso aí. Mas dizem que vai abaixar, né, o preço, né, não sei que ano, né, mas estamos aí esperando. Como é que faz lá em casa, lá para tentar economizar o botijão de gás? Eu vou ser sincero para você, eu fiz um fogão de lenha lá em casa. Então meu fogão vai em dois meses, meu pujão, dois meses e pouquinho, por causa do fogão de lenha. Ainda existe isso, graças a Deus. Está fácil não, viu, gente. Botijão de gás vai ficar mais caro agora em março. Não é só o botijão, não. A gasolina também, viu, gente. A gasolina vai ficar mais cara mesmo após a Petrobras ter anunciado um corte no preço do combustível. A partir desta quarta-feira, o preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras será reduzido em 3,93%. Só que também na quarta, hoje, voltam a ser cobrados os impostos federais sobre os combustíveis. O governo federal anunciou a volta parcial da cobrança da alíquota de pis e cofins na gasolina e no etanol. O governo anunciou o imposto de 47 centavos no litro da gasolina. Com a queda de 13 centavos anunciada pela Petrobras para as distribuidoras, o impacto sobre a gasolina será de 34 centavos. A redução do preço dos combustíveis nas refinarias serve para minimizar a volta dos impostos, mas mesmo assim haverá um aumento para o consumidor. O etanol vai ficar 2 centavos mais caro com a volta dos impostos. A estimativa também é do sindicato, né, que representa aí os postos de combustíveis. E se não houvesse a redução do preço da Petrobras e se a volta dos impostos federais fosse integral, o valor para o consumidor seria maior ainda. O impacto na bomba seria de 69 centavos por litro da gasolina e 24 centavos por litro do etanol, segundo o sindicato. Gente, olha só, né, então hoje voltando, né, os impostos sobre os combustíveis, PIS e COFINS, com isso a gasolina e o etanol ficam mais caros. Ontem, para minimizar esse impacto, a Petrobras anunciou redução no preço nas refinarias e isso reflete, é claro, que na bomba, mas é muito pouco se comparado ao valor do imposto sobre estes combustíveis, né. Então, a partir de hoje, gasolina e etanol mais caro em todo o Brasil. Seis horas e cinquenta e nove minutos agora, seis e cinquenta e nove, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre as ocorrências policiais. Vamos falar sobre os ladrões, gente, que estão dando prejuízos ao poder público e a toda a sociedade, porque estão furtando bombas dos piscinões aqui em Três Lagoas. Já, já a gente vai falar sobre o prédio da antiga escola do SESI também, que foi um dos assuntos abordados na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Vamos falar também de alguns projetos que foram vetados aí pelo Executivo. Daqui a pouquinho a gente tem muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira, primeira de março. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer A promoção só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miu Era. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. R.C.N. Notícias 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. A Margarete Lopes, inclusive, mandou uma foto para a gente, falando de mais uma árvore que caiu aqui com essa chuva e os ventos aí, desta madrugada, ali na Avenida Antiga Ponta Porã, próximo ao Seste Senat. Ali também, então, teve parte de uma árvore ali que caiu também na avenida. A gente mostrou agora há pouco também aqui na Avenida Eloy Chaves, né? Então, são árvores aí que não aguentaram esse vendaval desta madrugada. A Margarete Lopes também está orientando, gente, as pessoas terem atenção ali no bairro Vila Piloto, né? Porque o semáforo ainda não começou a funcionar, eles já modificaram a rua ali, pintaram o local. Então, as pessoas precisam ter bastante atenção na Rua Alba Cândido, ali com a Avenida Ponta Porã, que ali ganhou, inclusive, um semáforo. 7 e 4, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, a bandidagem não tem dado trégua aqui em Três Lagoas e tem furtado, inclusive, aí, bens do patrimônio público. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, mais uma vez. Nós estamos aqui na Segunda Lagoa, aqui em Três Lagoas, viu? Pra mostrar o que vem acontecendo, né? Vou até pedir aqui pro nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, Edson Carlos, aqui, mostrar aqui como é que tá a situação aqui da Segunda Lagoa. Choveu muito, viu? Choveu muito nos últimos dias, Ana. A gente pode até ver que a gente não conseguiu chegar até perto ali nas bombas, né? Porque a água aqui, ó, já tá bem aqui em perto. A Prefeitura colocou até esses cavaletes aqui, então, só veículos de grande porte, como tratores, como caminhões, conseguem chegar ali, perto ali da casa de bombas ali. Mas, ó, esse local aqui é constantemente alvo, viu? De bandidos, né? Na semana passada foi novamente roubado, é a casa de bombas aqui da Segunda Lagoa, né? Toda a fiação elétrica foi levada também, impedindo o funcionamento aí das bombas. Este é um roubo, né? Um roubo grave, viu, Ana? Porque, com as bombas paradas, a quantidade de água que a gente tá vendo aí, inclusive, né, que a gente vê que a Lagoa aí, né, tá bem cheia aqui, esse nível, né, subiu muito, né, devido a tanta chuva, o que que acontece? A Lagoa aí até as estradas de acesso aqui aos bairros Interlagos e também o bairro Jardim Dourados. E se continuar chovendo, Ana, nessa proporção, nós vamos ter sérios problemas, viu? Então, caso alguém presencie aí atos de vandalismo ou roubo contra o patrimônio público, né, deve ligar aí pro 190 da Polícia Militar ou você pode passar informações pelo 99206-4299, viu? Só que, Ana, não é de hoje, né, que essas ações de vândalos, de ladrões, têm causado prejuízo também aos cofres públicos, porque aqui em Transagoas, os piscinões dos bairros Montanino e também da Vila Alegre tiveram portões danificados e furtados. O primeiro piscinão a sofrer roubo foi o do Vila Alegre, que teve os portões arrancados do local. Já no Montanino, arrombaram danificar a estrutura, deixando em ambos os casos aí o acesso livre a áreas consideradas de extremo risco. Portanto, né, isso é prejuízo, prejuízo pra população, né, porque foi como o secretário ontem disse, né, Ana, poderia estar usando esse dinheiro pra fazer a reforma, né, de algum local ou uma benfeitoria de algum outro local que tá precisando, e aí quando a gente se depara aí com esses prejuízos, com esses danos, né, o que que acontece? O pessoal tem que acabar arrumando aqui a casa de bombas, que é um local, né, grave, né, a gente vê aí que, infelizmente, né, com o devido ao excesso de chuvas aqui entre as lagoas, a lagoa aqui, ó, já começou aqui a transbordar, a gente não consegue nem chegar lá perto da casa de bombas ali, porque, né, a lagoa encheu demais, ó, não tem nem como, né, a gente chegar com o veículo, só veículos grandes, como caminhões e tratores, chegam até perto lá das bombas, né, mas se você souber aí de alguma coisa, entre em contato com o telefone da Polícia Militar, no 190, ou informações no WhatsApp, no 679-9206-4299, né. Infelizmente, a gente tem que se deparar com casos de vandalismo ao patrimônio público e a gente lamenta muito, né, Ana Cristina? Com certeza, né, até porque essas bombas são necessárias para esvaziar um pouco o volume de água da segunda lagoa, que geralmente eles mandam para a primeira ou para a lagoa maior. E sem essas bombas, sem o bombeamento, é por isso que acaba transbordando. Claro que choveu muito e essas bombas precisam estar funcionando, não é só aí na segunda lagoa, nos piscinões também, os piscinões, inclusive, podem transbordar se não for feito esse bombeamento. Agora, já que está tendo muitos casos de furtos nesses locais, a Prefeitura precisa aumentar a fiscalização, né, colocar um sistema melhor, reforçar a segurança nesses locais para evitar esses furtos, senão, olha o prejuízo para o patrimônio público, sem contar que pode ocasionar transtornos, o transbordamento desses piscinões, se o bombeamento não for feito. Então, já que está tendo tantos furtos assim, algo precisa ser feito por parte do Poder Público. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove, a gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, que foi marcada por vetos a projetos de alguns vereadores, entre eles, veto ao projeto que prevê a distribuição de cestas básicas para alunos da Rede Municipal de Ensino. Um dos projetos que foi vetado pelo prefeito Ângelo Guerreiro está de autoria do vereador David Martinelli, que autoriza a Prefeitura a fornecer cesta básica ou cartão alimentação durante o período de férias e recesso escolar aos alunos da Rede Pública Municipal. O projeto foi apresentado no ano passado e aprovado pelos vereadores, depois encaminhado ao Executivo, que por sua vez vetou, os vereadores teriam a opção de manter ou derrubar o veto do prefeito. A maioria dos parlamentares decidiu manter o veto do Executivo. O vereador David Martinelli explicou a intenção do projeto. Esse projeto que a gente apresentou o ano passado foi referente a vários pais que buscaram auxílio nosso, principalmente no momento da pandemia. Quando a pandemia chegou, muitos pais tinham dificuldade, já passavam por dificuldade e tinham dificuldade de dar uma alimentação adequada pelos seus filhos. E muitos mencionaram que a única alimentação que eles tinham garantida era na Rede Municipal de Ensino. Quando eles iam estudar, lá tinha a refeição, tinha o lanche, tinha a merenda. Então, a alimentação deles estava garantida. Ao pesquisar e analisar, a gente viu que, pelo Brasil, várias prefeituras, várias câmaras municipais já estavam pautando esses projetos e prefeitos sancionando e garantindo que toda criança da rede municipal de ensino teria direito a um vale alimentação ou uma cesta de alimentação e assim garantindo que essas crianças pudessem ter uma refeição de qualidade. E esse aspecto foi dado no período de recesso escolar e nas férias escolar. Porque o prefeito identificou e a Câmara identificou que quando eles entravam de férias, eles tinham o rendimento deles caído quando retornavam devido à alimentação escassa que a família tinha para dar. O vereador falou como viu o veto ao projeto. Eu respeito a administração. O veto é um poder discrecional do prefeito. Ele tem o poder de vetar. A Câmara tem o poder de manter ou derrubar o veto. É uma questão social que deveria ser pensado antes de vetar porque várias crianças seriam beneficiadas. E nós fizemos um estudo. A grande maioria dessas crianças não são assistidas pela rede de assistente social. São crianças vulneráveis que o poder público ainda não conseguiu dar o respaldo pela assistente social. Então é uma situação que corrobaria para que as mães e os pais tivessem uma alimentação de qualidade quando seu filho não estivesse na escola no período de férias e recessos. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., explicou o porquê do veto a este e outros projetos de autoria dos vereadores considerados independentes ou de oposição. Nós somos aqui criteriosos dentro da Câmara Municipal. Temos uma procuradoria jurídica, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente. São centenas e centenas de projetos que chegam aqui, Ana. Então, assim, eu, vereador Jorginho e vereador Davis fazemos parte dessa comissão. E esses projetos são todos analisados e encaminhados para a procuradoria jurídica para que ela também nos forneça um parecer, para que a gente tenha sustentabilidade na nossa argumentação. Desses projetos, a maioria já retorna para os seus autores por conta de vício de iniciativa ou inconstitucionalidade. Tudo devidamente amparado. Outros acabam tramitando nessa casa. O direito não é uma ciência exata. Então, o que acontece? Existem conflitos de entendimento e de interpretação da norma. E nós aqui, por mais que tenhamos um critério, aprovamos dezenas e dezenas de projetos ao longo do ano, o Executivo tem o poder legal, o poder constitucional, de vetar uma lei, um projeto de lei que foi aprovado aqui. Então, isso aconteceu em algumas oportunidades. É claro que isso é uma exceção. E pegou projetos de todos os vereadores, da base e da oposição. Então, tem alguns vereadores que são um pouco mais atuantes no tocante à quantidade de projetos. Não quer dizer que ele não faça um bom trabalho. Até porque número não significa muita coisa. Mas nós temos projetos aí que até são boas iniciativas, que deveriam ser propostas de indicação, mas que o vereador acaba apresentando um projeto de lei e aí fere princípios constitucionais e acaba sendo vetado pelo prefeito, por mais que tenha passado por uma casa legislativa, pela Câmara Municipal. Então, existe também esse voto que a gente faz aqui na Câmara, o voto político. Agora, quando chega para o prefeito fazer o veto, ele tem que dar um amparo legal, se essa norma está prejudicando a população ou se está com algum flagrante de inconstitucionalidade, de ilegalidade. Isso que acabou acontecendo com esses vetos. Então, hoje nós acabamos examinando aqui seis vetos que já estão tramitando na casa, passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e que hoje nós acabamos mantendo o veto. E um desses projetos que gerou uma certa polêmica do vereador Davis é que ele fala que o aluno, quando entrar em férias, entrar de férias no seu recesso escolar, ele, no caso, receberia uma cesta básica com cartão alimentação. E aí a gente foi falando da questão dos programas sociais, do que a prefeitura tem feito para essas pessoas. Inclusive, pode ser que muitos desses alunos de vulnerabilidade já sejam, inclusive, assistidos pela assistência social, mas ele queria que entregasse uma cesta básica. Então, existe um recurso do governo federal que vai para a educação e outro que vai para a assistência social. E não existe recurso para merenda em período de férias. David Martinelli diz que a procura de famílias em busca de cestas é muito grande e que muitas famílias têm encontrado dificuldades para conseguir os alimentos. Milhares de pessoas nos procuram e no momento da sessão, a mãe nem estava ouvindo a sessão, uma senhora pedindo socorro, pedindo cesta de alimento que teria ido no Cras por duas vezes ontem e hoje, teria se negado. Inclusive, eu passei por líder do prefeito, graças a Deus foi resolvido. As mães têm relatado para nós que não é cesta básica que entrega. E isso foi confirmado quando eu solicitei, que é um kit de alimentação, que vem um pacote de arroz, de feijão, são coisas mais pequenas do que uma cesta. E esse kit é entregue a cada três meses. Essa família tem esse benefício a cada três meses. Então, se você pega hoje, você não consegue pegar o mês que vem. Você tem que esperar passar três meses para você requisitar. E muitas famílias têm cesta grande que não dura um mês. Imagina um kit para durar três meses. Muitas pessoas estão vulneráveis, desempregadas, de pessoas que estão catando reciclagem na rua para sobreviver. Então, isso é uma deficiência não só de Três Lagoas, na realidade, é no Brasil inteiro. Mas Três Lagoas tem algo diferencial. Uma cidade que tem uma saúde financeira muito boa, que teria condições de dar respaldo para as pessoas menos favorecidas. O líder do prefeito rebateu as denúncias feitas por David. Só o ano passado foram 6.029 cestas básicas entregues para a população, sem contar as 4.500 que são cestas natalinas. O prefeito investiu um pouco mais de recurso, aumentou aqui a descrição dos itens das cestas básicas e entregam para as famílias. Normalmente, falam que o prazo são três meses, mas é passado por uma equipe multidisciplinar, e cada cras, que cada cras corresponde a uma região da cidade, aí ele vai lá, a assistência social dá esse amparo, dá a cesta, e continua fazendo um levantamento da família. Tem famílias, excepcionalmente, que já estão sendo assistidas por mais tempo, por mais do que três meses. E tem outras que precisou só de um ou dois meses e já conseguiu ter a sua própria sustentabilidade, que é o nosso objetivo maior. Além disso, existem programas e projetos nas esferas federal, estadual e municipal que ajudam essas pessoas de mais vulnerabilidade. Porque, nos dias atuais, muitas pessoas estão passando necessidade. Agora, passar fome, a gente não pode deixar. E aí a pessoa tem que realmente procurar o CRAS, procurar a nossa assistência social, que tem feito um trabalho muito positivo e bonito, e nós aqui estamos defendendo isso. E estamos cobrando, inclusive, mesmo sendo da base, na condição de líder do prefeito Angelo Guerreiro, aqui na Câmara, cobrando por mais recursos, por mais investimento, principalmente nessa área social. Então, esse foi um dos projetos vetados pelo Executivo e que foi mantido veto pelo Legislativo. Daqui a pouquinho, a gente vai falar de outros projetos também que foram vetados. A gente vai falar também sobre o prédio da Escola do SESI, que foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem. Daqui a pouquinho, a gente continua falando um pouco mais sobre o Legislativo de Três Lagoas. Sete horas e dezessete minutos? Sete e dezessete? Gente, a Prefeitura de Três Lagoas abriu uma enquete nas redes sociais para que os moradores opinem, em especial os que residem no bairro Vila Nova, sobre o melhor lugar para a construção de um novo prédio que abrigará a unidade de saúde da família Miguel Nunes. O município possui dois terrenos na região do bairro Vila Nova, em áreas distintas, onde poderá ser construída a nova unidade. Pensando nisso, a Prefeitura quer saber a opinião dos usuários do sistema de saúde do bairro para saber qual o local que eles preferem por meio, então, desta enquete. Para participar e contribuir com a opinião, basta os moradores votarem nessa enquete, que está disponível nas redes sociais da Prefeitura, no Instagram e também no Facebook. A opção 1 é para a construção do novo posto de saúde próximo à Escola Presidente Médici. Já a opção 2 é para a construção do posto de saúde na esquina da Rua David Alexandria com a Rua Otávio C. Gefredo Roriz, próximo ali à casa da... Na verdade, a opção 1, gente, desculpa, a opção 1, que é próximo à Escola Presidente Médici, que fica na esquina da Rua David Alexandria com a Rua Otávio C. Gefredo Roriz. A opção 2 é aí sim, na esquina da Rua Eu Viro Mário Mancini, com a Rua Josino da Cunha Viana, próximo aqui à Casa da Mandioca. Então, são as duas opções que os moradores aqui do bairro Vila Nova podem opinar onde preferem a construção deste posto de saúde aqui no bairro. 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, nós vamos no intervalinho e a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00. RCN Notícias Agora às 7 horas e 22 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar, sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 23 minutos, 7h23, eu quero agradecer a nossa audiência. Muito obrigada, Noemi Medeiros, pela sintonia, sempre aqui com a gente, né, Lindona? Obrigada pelo carinho. A Fátima Oliveira também, a Cris Oliveira Simões, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Amém, viu, Cris? O Gibinha também na sintonia, a Vanessa Aguiar, o Vanderlei Duarte, O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, ele diz, bom dia, Ana Cristina, que chuva, hein, mas graças a Deus, sem ocorrências graves. Que bom, né, Tenente Cândido? O Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência, e por conta desta chuva, desta madrugada. Que bom, obrigada pela audiência. O Joaquim, ele diz, olha, seria necessário um plano de urgência por parte da Secretaria de Saúde, talvez disponibilizar provisoriamente ou de forma definitiva uma segunda UPA para que não sobrecarregue a atual UPA no Parque São Carlos. A gente falou agora há pouco sobre os casos que tem repetido no atendimento da UPA e o Joaquim opinando aqui sobre essa questão. Obrigada, viu? A Renata Almeida, ela diz, olha, o salário subiu, mas não adiantou nada. Depois o povo quer pagar diária de R$ 100, sendo que não compra nem o gás. Complicado, né, Renata? Obrigada, viu, pela tua participação. O Ribamar Linhares, ele diz, a Secretaria Municipal de Saúde tem que se preparar para esse tipo de demanda, porque a UPA todos os anos enche e o atendimento é sempre ruim. Obrigada, viu, Ribamar, pela sua participação. A Dalgisa Campelo também na audiência, ela desejando a todos um ótimo dia. Obrigada, viu, Dalgisa, pelo carinho. O Maurício Soares também, dizendo que é preciso ter cuidado ainda em relação à Covid, que não acabou, o Elson Martinelli também na audiência, a Margarete Lopes dizendo que os motoristas precisam ter cuidados ali na Avenida Ponta Porã com a Alba Cândido, né, Margarete? Obrigada, viu, pela participação. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo, lendo mais recadinhos que estão chegando para a gente através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. E daqui a pouquinho a gente interage também com quem está mandando recadinho para a gente através do nosso WhatsApp. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo, então, com a participação do Gerson Vassoff. O Gerson Vassoff chega com informações para a gente direto da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Gerson, quais são as informações nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de março? Eu já começo perguntando para você como que está o tempo aí na capital, porque aqui em Três Lagos choveu muito esta madrugada, muitos raios, vento. E aí em Campo Grande, como que está o tempo? Bom dia. Bom dia para você, Anny, para toda a nossa audiência. Olha, aqui pela primeira vez a madrugada não foi com tanta chuva, viu? E também não amanheceu chovendo, fazia tempo, já que não acontecia isso nos últimos dias. E agora aqui em Campo Grande, 24 graus. E partindo para o assunto de hoje, é uma notícia positiva aqui para o Estado, viu? Para a economia de Mato Grosso do Sul. Porque a MS foi destaque em estudo feito pelo IBGE, que mede a taxa de empregos no país. A Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. O universo de pessoas sem nenhuma ocupação durante o quarto trimestre de 2022 teve o maior recuo de 1,8 pontos percentuais no estudo. E agora Mato Grosso do Sul ocupa a terceira menor taxa de desocupação do Brasil, com 3,3%. Atrás apenas de Santa Catarina, com 3,2%. E Rondônia com 3,1%. Esses percentuais estão muito aquém da média nacional, que foi de 7,9%. E também apresentou queda em relação ao trimestre anterior. Para o governador Eduardo Riedel, a geração de empregos é reflexo do desenvolvimento do Estado e uma forma de incluir mais pessoas na economia. A grande maioria da massa trabalhadora em Mato Grosso do Sul está empregada no setor privado e esse universo cresceu 7,7% em um ano. Eram 585 mil empregados com carteira assinada em empresas privadas no último trimestre de 2021. Então esse número passou para 630 mil pessoas com carteira assinada em dezembro do ano passado. Então aí uma notícia positiva sobre o mercado de trabalho aqui de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Obrigada, viu Gerson, pela tua participação. Uma ótima quarta-feira para todos aí na CBN em Campo Grande. 7 horas e 28 minutos agora, 7h28. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert está nas ruas de Três Lagos e chega com mais informações ao vivo para a gente agora nesta quarta-feira, dia 1º de março. Oi Albert, quais são as informações agora? Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez. Pois é, começou já a pingar de novo, né? Começou aí a chover, né? Está dando indícios aí de que vai cair água mais uma vez aqui entre as vagoas, Ana. Mas agora vamos falar de oportunidades. Para você que está fora do mercado de trabalho, tem algumas oportunidades. Só você procurar a Casa do Trabalhador na Rua Munir Tomé, número 86, no centro. Hoje são 60 vagas de emprego para você que está precisando aí de um emprego, como auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, tem auxiliar de padeiro, churrasqueiro, costureira de máquinas overlock, tem lavador de veículos. Olha só, 11 oportunidades para monitor de alunos e 20 oportunidades para motorista carreteiro. Então dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86. Tem o telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. É aberto das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. E você pode baixar o aplicativo da Funtrab, que é o aplicativo MS Contrata Mais, que aí você vai saber aí das oportunidades, não só aqui de Transagôs, mas também de todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Beleza? 60 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. É só você procurar a Casa do Trabalhador, porque tem oportunidades para você. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada. 7 horas e 30 minutos agora, 7h30. Voltando a falar sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, além dos vetos ao projeto do vereador David Martinelli, a Câmara também manteve vetos a projetos de autoria da vereadora Sayuri Baez. Um dos projetos de autoria da vereadora Sayuri Baez dispõe sobre medidas no sentido de facilitar o acesso à informação sobre a contratação, execução e o andamento das obras públicas no âmbito de Três Lagoas, por meio de implantação do código QR Code nas respectivas placas das obras. Outro projeto que foi vetado pelo Executivo e mantido o veto pelos vereadores é o que institui transmissão ao vivo de licitações promovidas pelos poderes Executivo e Legislativo através da internet e redes sociais. A vereadora falou como analisa os vetos aos projetos que ela apresentou. Na verdade, existe o voto político e eu respeito, com toda certeza, eu tenho a humildade de respeitar o veto que vem do Executivo. Mas eu gostaria de dizer à população que quando um prefeito, um Executivo, veta, ele tem duas situações. Ou é inconstitucional ou vem contra os anseios da população. Esses projetos de leis que eu apresentei à casa, que passou por todas as comissões, que passou por todos os vereadores, foram negados. Como? Há troco do quê? É política? Não entendo. Eu não entendo. Por exemplo, vou citar um. O QR Code é um adesivo pequeno que custa 50 centavos para colocar nos cavaletes de obras, em reformas de escola, em construções, como a feira, por exemplo. Qualquer um, qualquer um da população de Três Lagos, se pegar o celular e clicar no QR Code, gente, é evolução, é tecnologia, é facilidade, é transparência. Qualquer um que clicar no QR Code vai saber o nome da empresa que está na execução da obra, vai saber o início da obra, o fim da obra, o valor da obra. Isso é transparência, isso é publicidade, favorece a população. Não tem nada de mais, o DENIT já usa em obras. Por que o Executivo não acompanha a tecnologia, facilitando a vida da população? Só isso. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, também explicou o porquê dos vetos a esses projetos. Teve uma situação em que, pese a intenção da vereadora, não quero nem entrar muito nesse mérito, a questão é a seguinte, nós temos competências. O vereador legisla dentro de uma competência, o deputado estadual numa outra competência e o deputado federal, o senador, numa outra competência, evidentemente. Por isso que existe Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Eu não posso, por exemplo, como teve um outro projeto lá, alterar a lei de licitação. E, no caso, agora é a lei de improbidade administrativa, que é uma normativa federal. E aí, se não faz alguns cumprimentos, incorre em crime de improbidade administrativa. Em outras palavras, a vereadora queria criar um novo crime que não está tipificado na legislação federal. E nós não temos prerrogativa para isso. Então, por isso, são entendimentos jurídicos um pouco mais complexos que a Prefeitura deu, explicou. E aí, é claro que o vereador autor da proposição tem todo o direito de discordar e de reclamar. Mas a gente está aqui numa democracia e a democracia é onde a vontade da maioria impera. E nós deliberamos pela manutenção dos vetos. Outro projeto, apresentado pela vereadora Sayuri, dispõe sobre medidas de transparência nas listagens de espera por vagas no Centro de Educação Infantil, CEIS. O projeto também foi vetado e o líder do prefeito explicou o motivo. Esse é um outro veto também. Existe a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi amparado por isso, colocar o nome da criança lá, uma sequência. Outra situação, que eu deixo isso aí com muita tranquilidade, até porque eu recebo muito pedido nesse sentido. O Ministério da Educação preconiza que as cidades, de acordo com a quantidade de habitantes, têm uma porcentagem de crianças matriculadas. Então, por exemplo, o município de Três Agosto tem que ter 50% das nossas crianças em CEIS. Em escolas, 100%. O município é obrigado à escola do ensino fundamental, no caso da primeira série em diante, a dar a matrícula. Agora, em CEIS, que é a antiga creche que o pessoal falava, é uma porcentagem. O município tem mais de 68% de crianças matriculadas na nossa CEIS. Evidente que tem uma deficiência. O prefeito está, inclusive, inaugurando nova CEIS. E aí, ela queria que colocasse o nome na lista. E eu expliquei que não é assim. O pai vai lá, junto com todos os seus documentos, documento da criança, faz um cadastro, tem um protocolo, fala quais seriam as três opções de CEIS, o mais perto, o que o pai prefere por conta de esse trabalho, e depois segue uma lista. E essa lista é acompanhada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Ministério Público, justamente para que um pai que fez a matrícula, fez o pedido, o protocolo, em dezembro, e um chegue agora em março e consiga a vaga no lugar dele. Então, cumpre rigorosamente essa lista. Eu acho que, às vezes, é um excesso, um exagero que acontece e está tudo à disposição. E um outro perguntando, tem uma outra situação que está tramitando na casa, perguntando, explicando por que não tem vaga. Não tem vaga porque não tem vaga. Não tem prédio público, não tem recurso para investir em tudo isso daí que exige a demanda. É isso. Até então as explicações para os vetos aos projetos dos vereadores considerados independente e de oposição. 7h35 agora, 7h35 ainda sobre a Câmara. Após a notícia da demolição do prédio da antiga escola do SES de Três Lagoas, que foi destaque pelo Jornal do Povo neste final de semana, o assunto ganhou muita repercussão, inclusive na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O assunto foi abordado pela vereadora Marisa Rocha, que usou a tribuna do Legislativo para dizer que é contra a demolição do prédio. A parlamentar solicitou a criação de uma comissão para acompanhar esse caso. A mesa diretora, o presidente, monta uma comissão e junto com o prefeito tente rever a possibilidade de negociar aquela área para que ali seja acomodado algum projeto ou até mesmo a prefeitura. Eu acredito o seguinte, que nós, lá atrás, me arrependo da prefeita na época, não ter brigado com o nosso Três Lagoas Clube. Nós estamos deixando acabar com a nossa história. Olha ali o prédio do SESI. Eu estudei lá quando eu tinha seis, sete anos. Entendeu? Então, aquilo ali existe há muitos e muitos anos. Existe uma estrutura reforçada. É um absurdo falar em demolição. E eu acredito que está faltando um empenho, né? Da nossa parte administrativa. Eu acho assim, que o prefeito, do jeito que ele é vaidoso, ele tem projetos bons para lá. Eu acho que se chegar a casa com ele, existe pessoas também do outro lado da Fiemes que podem entrar em um acordo e nós continuarmos com o nosso prédio do SESI aqui. O prédio da antiga escola do SESI, localizado na Avenida Ilói Chaves, no bairro Vila Nova, tem salas de administração, de aulas, laboratórios, auditório, academia e vestiário. Além de piscinas para adulto e infantil, tanque de areia, quadras cobertas e poliesportivas de areia, caixa d'água e poço semi-artesiano. Segundo a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a Fiemes, entidade gestora do SESI no estado, a estrutura do imóvel está precária, inclusive não dispõe nem de energia elétrica. A ocupação do prédio veio à tona na semana passada, quando a Secretaria Estadual de Educação tentou alugar o imóvel para abrigar provisoriamente os alunos da Escola Estadual Fernando Correia, que está em reforma. A resposta foi de que não seria possível, pois o imóvel deve ser demolido, o que foi confirmado a reportagem pela assessoria da Fiemes. O prédio da antiga Escola do SESI, no bairro Vila Nova, está desativado desde 2016, quando a nova Escola do SESI foi construída no bairro Santa Luzia. E atualmente esse prédio está servindo de abrigo para os gatos, inclusive as protetoras dos animais têm disponibilizado comida para os gatos aqui no local. O imóvel de 10 mil metros quadrados, avaliado em mais de 6 milhões de reais, quase foi para leilão em 2018, o que não acabou acontecendo. Antes mesmo de assumir a Prefeitura em 2016, o prefeito Ângelo Guerreiro iniciou negociação com a Fiemes para a cedência do imóvel ao município. Foi cogitada, inclusive, a instalação da Prefeitura no prédio, que passaria por adaptações para abrigar as repartições públicas. No entanto, a Federação descartou a negociação. Assim que o imóvel foi colocado a leilão, a Prefeitura de Três Lagoas entrou com pedido de suspensão do edital, com base numa lei municipal de 1968, que desapropriou a área para a construção da escola. Segundo a Prefeitura, a lei proíbe a venda ou repasse da área. Após isso, a Fiemes chegou a divulgar que o imóvel poderia abrigar uma unidade de educação para atender crianças que frequentam a educação infantil. Mas o projeto ainda não avançou até hoje. A vereadora Marisa Rocha diz que é preciso analisar a possibilidade de desapropriação do imóvel. Então, aí eu teria que ver com o jurídico da Prefeitura se existe a possibilidade de desapropriação. Por quê? Porque a estrutura, o prédio, aquela área foi doada, mas existe uma cláusula onde ele não pode vender e nem passar a área para ninguém. Ela tem que voltar para a Prefeitura. Então, eu acho que está faltando um pouco um ajuste. Eu acho que o prefeito vai ter interesse em não deixar demolir e lutar por aquela área. Por isso que eu pedi para montar essa comissão, para que a gente tenha mais força para estar aí nas negociações para manter a área. Marisa ressalta que não se pode permitir essa demolição, pois se trata da história da cidade. É a história da nossa cidade sendo demolida, entendeu? Porque todo mundo sabe onde é o prédio do SESI, assim como todo mundo sabia do Clube 3 Agosto Clube, entendeu? Então, essa é a minha preocupação, de não deixar isso acontecer e a gente chorar lá na frente, entendeu? E por isso que eu entrei com essa proposição. Você almeja algo ali para o local? Só ela vislumbra algo ali? Então, eu acho assim, até comentei esses dias com o atual presidente da APAI. Ali seria interessante para a APAI. Aquele prédio que a APAI está construindo lá perto de onde era o Detran, ali onde está a prefeitura hoje, fica muito fora. E qual o trabalho que vai ter com crianças? Um prédio com crianças especiais, muito com dificuldade motora, entendeu? Então, teria que ter um espaço com piscina para que eles fizessem ginásticas, exercícios, espaço de um parquinho, de uma quadra, salas de aula. Ali tem laboratório, tem gabinete odontológico, tem consultório médico. Então, ali eu pensei, né? Mas também acomodaria uma Sejoveu, acomodaria uma prefeitura, acomodaria vários projetos sociais, entendeu? Então, assim, eu falo que é um crime demolir aquilo ali, entendeu? Eu acho que a gente não pode permitir que isso aconteça. Seu Nilson Moreira se recorda do tempo em que era criança e jogava bola na quadra do antigo SESI e ousava a piscina. Jogamos bola aí. Jogamos bola, aí tem piscina. A gente já fizemos natação aí há muitos anos. Agora é um prédio que está aí, que como a gente está... Eu ouvi falar que eu falo de demolir. Então, eu acho um retrocesso muito grande, você desmanchar uma coisa que está construída. Uma questão de... A gente que trabalha na área de construção civil, você sabe que você vai gastar pouco para reformar. E vai gastar um mundo aréu de coisa para você desmanchar e fazer outra. Você é contra a demolição? Claro, você não pode demolir uma... Essa estrutura, o Estado não consegue fazer nessa mesma estrutura, como está feito isso daí. Esse concreto e toda a estrutura que foi feita é da usina hidrelétrica. Isso é antigo, tem mais de 50 anos. Eu era menino eu vim aí. Então, tem uma coisa que você não precisava... Uma coisa que você ia gastar três meses e deixava um negócio novo, pronto para uso, para clínica, para escola, para pai, para qualquer coisa. Para qualquer dessas entidades, é muito mais fácil que você demolir. Como você vai demolir? Você vai gastar uma grana para demolir. O que o senhor acha que poderia ser feito? Que a Prefeitura alega que não pode comprar, a Fiemes não pode vender? Doar-se. Por que a Fiemes não doa? Doa para a Prefeitura, doa para a cidade, Três Aguas. A Fiemes é uma fundação, né? Federação. Ela tem muito, pode doar. Uma doação seria bem-vinda para Três Aguas. Para todo mundo, né? Tanto para pai, como para uma clínica. Tanto a clínica, né? Clínica de mulher, clínica de criança, clínica dentista. Se não me engano, tem sala aqui que tem dentista. Ela tinha dentista aqui dentro. Foi uma das melhores escolas que teve. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, também falou sobre essa situação envolvendo o prédio da antiga escola do SESI. Realmente, esse assunto, ele se renovou agora nessa última semana, né? Em virtude do governo do Estado estar iniciando as obras das escolas estaduais. E, com isso, a escola Fernando Correia, que vai entrar em obra, foi pensado em utilizar aquele espaço para, nesse período da reforma do Colégio Fernando Correia, que se pudesse estar utilizando e levando os alunos para lá. Mas, após uma análise técnica de toda a situação predial, de todo o investimento a ser feito lá, viram a impossibilidade. E, automaticamente, isso motivou um raciocínio pelo SESI de um entendimento pessoal da estrutura deles, que realmente não daria mais para estar tocando aquela área daquele jeito. E, com isso, eles estão aí analisando a possibilidade de demolição, de construção de um novo espaço, para que possa aí estar fazendo de outra forma aquela melhoria naquele local. O município não poderia solicitar desapropriação daquela área, devido à importância que tem até para a história da cidade? O município não poderia, porque o município cedeu aquela área. Então, o município, quando ele faz esse processo de cedência, ele não pode, em nenhum momento, depois estar comprando isso novamente. Isso é uma irregularidade que já está constatada em lei, já foi entendido até em uma primeira análise judicialmente. Então, realmente, o SESI, após a cedência, e ter o domínio, de fato, daquela área, pode vender para outras pessoas, outros setores privados, mas o município não pode estar comprando isso novamente. Pois é, hoje, inclusive, eu estou tentando uma entrevista com o assessor jurídico da Prefeitura, para falar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais. Mas foi o que esse senhor disse, né? Por que a Fiemes não doa, então, para o município, já que a Prefeitura não pode comprar? A Fiemes pode doar para o município, não? Será que a Fiemes é um prédio avaliado em mais de 6 milhões de reais? Doaria para a cidade? A gente esteve ontem lá, fazendo essa reportagem. Claro que necessita de reforma, pelo tempo que está desativado, está sem energia elétrica, mas daí dizer que o prédio está condenado, hein? A estrutura quadra perfeita, a quadra de esportes lá do local. A Cris Oliveira Simões, inclusive, ela diz, olha, a estrutura do antigo SESI poderia ser implantado ali, a nova UPA, né? Para atender a população e não desativar o atual. Mas Três Lagos está com necessidade de mais uma UPA. A Cris ainda diz o seguinte, infelizmente, os prédios e lugares históricos da nossa cidade estão sendo mudados a cada dia. Um exemplo é a nossa Praça da Bandeira, que foi simplesmente modificada, perdendo todas as nossas raízes. O Marcel Capé de Ramed, ele diz, essa história que está deteriorado é papo furado, né? Passa uma mão de tinta e entra para dentro. Ele diz ainda que jogou muita bola ali, né? No prédio onde está o SESI antigo, nos anos 60, era um campo do Atlético. Joguei muita bola ali no campo. Só para fazer a estrutura da quadra coberta, acho que gasta uns 3 milhões de reais para construir. É a opinião do Marcel Capé de Ramed, interagindo com a gente aqui sobre essa questão do prédio do antigo SESI. O Vanderlei Duarte, ele diz, olha, deveria fazer uma permuta com uma outra área. É verdade, né, Vanderlei? Opções não faltam, né? Talvez esteja faltando boa vontade aí por parte de ambas as partes. Wilton Vicente diz, destrói tudo que é a história da nossa cidade. Futuras gerações só conhecerão por fotos e história dos seus avós ou bisavós. É lamentável que tem pessoas com essa mentalidade ainda, né? Infelizmente, olha, muita gente interagindo aqui com a gente sobre essa questão do prédio aí da escola do SESI. Deixa eu ver aqui, a Margarete Lopes diz, olha, Ana, fico triste, fico muito triste em relação a essa questão da escola do SESI, né, gente? Então, as pessoas não concordando aí com a demolição desse prédio. São vários recadinhos que a gente está recebendo aqui, as pessoas opinando sobre essa questão. A Carol Jurassic, inclusive, ela diz, olha, Ana Cristina, a incoerência, né? O líder do prefeito acabou de falar que não tem vagas porque não tem lugar para construir e vão demolir o prédio do SESI. Agora, em um pouco, nós falamos sobre esse projeto da vereadora Sayuri em relação à questão das vagas de escolas, né? E o vereador Tonhão disse que não tem locais, enfim, para construção. Falta vagas porque não tem local. E a Carol Jurassic dizendo, olha, o prédio da antiga escola do SESI poderia ser um centro de educação infantil. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, viu, pessoal? 7 horas e 48 minutos, 7h48, nós vamos no intervalinho e eu já volto com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box, Rua João Carrato 1040 E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop Vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual e pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais E na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Mucharabe Pele de vidro Box pra banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 7 horas e 52 minutos 7h52 Gente, hoje, quarta-feira, dia 1º de março A pesca está liberada nos rios de Mato Grosso do Sul Chegou ao fim o período da Piracema Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola O período de defesa nos rios de Mato Grosso do Sul Conhecido por Piracema Terminou no dia 28 de fevereiro Foram 511 quilos de pescado apreendido E 33 pescadores multados em todo o estado Segundo dados da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Em Três Lagoas Este período, onde a pesca está proibida Foi mais tranquila na região Em relação a todas as operações de anos anteriores Como explica o sargento Maurício Bersanetti A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Sediada aqui em Três Lagoas Faz uma avaliação positiva Tendo em vista que reduziu as autuações Pelo crime de pesca Só teve um fato que aumentou a apreensão de redes de malhar Isso daí é um fato negativo No modo geral, a gente fez um apanhado E foi concluído que foi positivo o período da Piracema De acordo com o levantamento realizado pela Polícia Militar Ambiental Em Três Lagoas, durante a Operação 2022-2023 O número relativo à quantidade de pessoas presas e autuadas Foi de 26,66% Inferior à operação passada de 2021-2022 Foram 12 pescadores multados E 45 na operação anterior Em relação ao número de pescado apreendido Também foi menor se comparado a anos anteriores Nesta operação, foram 279 quilos Reduziu cerca de 26% Desse período da Piracema 22-23 para o anterior Então, a gente vê que ou a população Está se conscientizando sobre o período defeso Ou por algum fato adverso A gente concluiu que foi ameno A depredação nos rios aqui da nossa região O destaque negativo durante esta Piracema Foi a apreensão de rede de pescar O que é proibido nos rios de Mato Grosso do Sul Somente aqui em Três Lagoas Foram mais de 4 mil metros A exemplo disso é essa rede com mais de 800 metros Onde os policiais encontraram mais de 31 quilos de pescado Para se ter ideia do poder de degradação das redes de pesca Nesta operação em ocorrências Em que os policiais retiraram das redes dos rios Mais de 50 quilos de peixes mortos Que foram doados para as instituições filantrópicas E soltaram mais de 60 quilos de pescado Que morreriam enroscado nos materiais ilegais Mesmo sendo proibidos É muito comum a apreensão destas redes Como explica o sargento da PMA Maurício Bersanetti Aqui na região de Três Lagoas Tem o nosso alagado aqui da represa E ali para o profissional é permitido a pesca com rede Dentro das especificações de malha Tendo a identificação da rede é permitido Porém, algumas pessoas fazem o uso proibido da rede Porque tem a facilidade de pescar uma maior quantidade de peixe Como o rio é extenso Então as pessoas estão usando redes muito extensas Rede com mais de mil metros E isso daí é altamente ruim para o meio ambiente Porque ali vai pegar todo tipo de peixe Peixe de tamanho inferior ao permitido Peixe já em época de desova Que é no caso agora da piracema Inclusive, algumas apreensões que foram feitas de rede Foi observado que praticamente 80% dos peixes Que estavam na rede Estavam próximo da desova Outro fator que contribuiu nesta piracema Veio dos céus As chuvas que caíram nos últimos meses Impossibilitou que os pescadores Desrespeitassem o período de defeso E fossem para os rios Paraná e Sucuriú Aqui, tanto no Sucuriú como no rio Paraná Ali é um corredor de vento Então, como está chovendo praticamente todo dia Nesse período de chuva É perigoso navegar nesses rios Porque ali formam marolas Para quem não tem conhecimento do rio O perigo de afundar a embarcação é alto Então, um dos fatores de ter diminuído ali A pesca nesse período de defeso Se deve ao mau tempo Que a gente está tendo praticamente de dezembro Até agora, os meados de fevereiro Vale ressaltar que a pesca está liberada Mas os pescadores devem ficar atentos às regras Para retirar qualquer exemplar dos rios E principalmente na hora de transitar com esse pescado A partir de 1º de março de 2023 A pesca é liberada Porém, vale ressaltar Nos rios do estado Continua em vigor a cota 1 O qual o pescador amador Ele tem direito a pescar um peixe nativo Dentro da medida E o peixe exótico não tem cota Ele tem que estar com a carteira de pesca Emitida pelo Imaçu Aí ele pode praticar a pesca amadora Agora já o profissional Continua a mesma legislação em vigor Ele volta a ter a cota dele também Podendo usar os petrechos permitidos para ele E lembrando que no transporte também de pescado Nas estradas de Mato Grosso do Sul Continua valendo a cota 1 O pescador só pode transportar um peixe nativo Por pescador com autorização de pesca É gente, tá então né Todo cuidado é pouco A pesca está liberada Mas tem critérios Então a partir de hoje Para você que estava perguntando Está sim, viu gente A pesca é liberada Nos rios aqui de Mato Grosso do Sul A Piracema já acabou 7h58, 7h58min E amanhã gente Nós vamos falar sobre o câncer de colo retal É o mês de março É o mês de campanha de prevenção A esse tipo de câncer Amanhã a gente vai falar um pouco Sobre este assunto aqui, tá bom? E falando né Em março é o mês da mulher também Dia 8 de março É o dia internacional da mulher Inclusive o Procon de Três Lagoas Realizou uma pesquisa Com alguns itens de produtos aí Que podem ser dados de presente Para as mulheres E nesta pesquisa Para vocês terem uma ideia A cesta de café da manhã Ela tem uma diferença de 100% De um estabelecimento Se comparado ao outro Em um estabelecimento Chega a custar 150 reais Enquanto que em outro É 300 reais Também foi verificada a questão de flores Em floricultura Por exemplo, o rosa O buquê Ele pode variar de 170 reais A 240 reais Então atenção os homens Que vão presentear as mulheres Fiquem atentos aos preços Pesquise sempre antes De fazer a compra Eu quero agradecer a audiência Do pessoal que está interagindo Com a gente também Através do Facebook Da Cultura e da TVC A Fabiana Félix Ela diz O prédio da UFMS Da Unidade 1 Não seria um bom local Para alocar essas crianças Da Escola Fernando Correia Ela pergunta Pois é, Fabiana Seria um local mais central Os alunos da Escola Fernando Correia Foram abrigados Lá no prédio da Faculdade AEMES Onde estão acontecendo as aulas E o prédio aqui da UFMS Realmente, né? Poderia ser um local Apesar que eles vão transformar ali Aquele prédio Em clínica escola, né? Já está toda equipada ali Eu acho que também não caberia O total de alunos Da Escola Fernando Correia São mais de mil alunos, né? Então, o único local disponível Segundo a coordenadora de educação Que caberia esse total de alunos Seria lá o prédio da Faculdade AEMES Muito obrigada a todos vocês Que mandaram recadinho pra gente Inclusive, não consegui atender Todo mundo aqui O pessoal mandou recadinho Inclusive, pelo WhatsApp Da Cultura e da TVC A neta da Dona Maria Está aniversariando hoje, né? Dona Maria, obrigada Parabéns pra sua netinha Amanhã, a gente continua Interagindo com todos vocês Oito horas em ponto Eu quero agradecer a audiência De todos os nossos ouvintes Internautas, telespectadores Muito obrigada pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição do RCN Notícias E eu desejo pra você Uma ótima quarta-feira Um excelente mês de março Um mês novo começando Que seja um mês abençoado Um mês produtivo E cheio de coisas boas na sua vida Até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias